Salve, rapaziada. O melhor peão chegou. Vocês acharam que era de costa, né? Sou eu mesmo. Pô, o seguinte... Nós vamos fazer essa corrida aí. É uma corrida nova que só a gente consegue... A gente só a Bennett tem o ticket pra fazer ela, tá ligado? E aí, como uma forma também de você testar o nitro, nós vamos fazer... Se vocês ganharem da gente, a gente dá dois galões de nitro a mais. É a de vocês? É. Mas tu já tem a corrida de cor, né? O de cor você também fez umas vezes, ó. Ah, acho que é suficiente pra eles te ganharem, então. Também acho. Faz o seguinte, teus menino não pode capotar nós, então. Não, mas a corrida não... Não, a corrida tem um negócio agora. Não se bate, não. Não tem mais esse pago de batida, não. Ah, entendi. Legal, legal, legal. Pô, e não é tu que dita a Zé Gros, não. Ah, bom, então. Vamos deixar rolar. Vai um nosso contra 20 de vocês, 19 capotas e um... Não, pô. Não, é só vocês quatro só. Quem vai no P1? É eu e Bracinho. Tu e Bracinho? Aqui é eu e o de costa, cada um num carro? É, pô. Um em cada carro verde e eu e o outro menino em cada carro. É igualzinho, então, o carro? É igual, mesmo carro, mesma pista, sem as americanas atrapalharem nada. Caralho, mano. Achei que tu fosse mandar algo mais difícil pra nós. Quem é no rolamento, vamos ver se eu não mato aqui, ó. Posso pedir pra nós trocar a tira. Eu acho que é mais difícil pra você. É, rola aí pra tu ver. De 12. Ah, mas de 12? Tática nova do Roland. Tira no peito, porra. Cadê? Oi? Vambora, vambora. Vambora, posso só dar um beijão antes? Qual rádio que a gente entra? Vai lá, entra na rádio 43, se eu vou, nós vai postar o nosso carro. Tira aí, de costa. Cadê? Tu já decorou essa corrida um pouco, sabe? Ou não? Um pouco. Vai levinho, então. Faz o teu, entendeu? Tu, a hora de tu fazer o teu nome. Se tu ganhar esse aqui, eu renovo teu carro mais um mês aí, fechou? Figa. Fechou? Aham. Então bate. É isso, bora. Ah, já ganhei uma vez aqui, mas vambora. Bora. Posiciona um de vocês aqui do meu lado. Vai o Raridade. Eu começo com esse cara aqui? Como que faz isso aí, Raridade? Pra soltar fogo pelo carro? Tô sem chique. Tem que apertar a maçaneta que nós colocamos. Aperta a alavanca aí. Mas tem que tá parado. Caralho, mané. Porra. Tô me sentindo no carro do Matoê com o Bob Marley. Aqui é só puxar? Só puxar. Vai ser nós quatro juntos. Puxar, nós acelera e tem que puxar. Quer botar alguém na frente pra abaixar a mão? Quando abaixar, começa? Pô, pode ser, que geralmente quem conta é o moleque que tá ali no carro aqui, tá ligado? É porque se botar... É, bota um dos teus pra abaixar a mão, porque aí vai no visual. Porque se contar, talvez eu contando um, dois, três e já, eu vou sair mais rápido, automático. Tem um aqui, deixa o barramento passar. Tem que mentalizar ele ali, né? É. É igual uma corrida normal. Fechou isso, bora. Abre mais, abre mais pro lado aí, Didi. Oi? Vai, vai. Calma, calma aí. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pra voltar? O que foi, mano? Eu já acabei de falar, peraí, você puxou a corrida? Puxei aí, aí. O que eu faço? Ele abaixou a mão. Agora termina aí, mano. Eu falei, peraí, era pra ter contado e depois ter abaixado a mão. Vamos terminar, vamos terminar. Vai ter que terminar a cor, senão seu carro vai explodir, velho. Vai explodir. Dá pra voltar, dá pra voltar, dá pra voltar. Mas aí, vai explodir o carro aí. Não vai não, é quinze minutos. É quinze minutos que vai explodir. Aí, agora vai, Doutor. Se eu contar, vai. Um, dois, três, e vai. Boa, você não pode. Tá com impacto, hein? Pode bater, mano. Ativeu e fiquei. É que tem um nitro aí no carro de vocês. E já rodei, fio. F. 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 Vou bater nesse Fusco, ó. O meu todo está com impacto. Todos os carros que eu bati, tipo, bateu, tá ligado? De complexora, né? Aham. Eu estou divino de complexora. strengtho. Pal philosopher. Aham. Aham. Ah. Aham. Aham. Tá porra Boa essa corrida, hein Oi Boa essa corrida, hein Pra caralho Quanto tá? 1x0? 1x0 Quer fazer melhor de 3? Vamos, vamos, vamos Assim eu ganho Vamos voltar lá Bora lá, partiu Como é que eu chego em terceiro? Quem tem obrigação de ganhar essa porra é o de costas, chat Eu não tenho obrigação não, mano Quem tem obrigação de ganhar essa porra é o de costas, chat Onde que é mesmo essa porra? Tu vê aqui Que eu nem lembro onde é a corrida, mano Começa Vai do outro lado, ó Bora, vai lá, tô na frente Fechou Vai, a raridade de costas no pelotão da frente Eu e o outro menor aí no pelotão de trás Mano, ó Agora inverte, pô Você promete na frente Não, deixa você no pelotão da frente aí O urdão é melhor Mas aí nós ultrapassa qualquer coisa Tá suave, mas aí tem um de cada time, pô É justo Vem, 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 vem Vai os melhores na frente Não, vai os melhores na frente Eu me coloco no meu lugar, mano Nunca vou sair na corrida na frente de vocês dois Nunca, nunca, nunca Os melhores tem que ir na frente Mas aí se vocês errar uma curva eu não vou deixar barato Entendeu? Segura aí, doutor Segura Não solta ele Quando eu falo a porta Fechou, fechou, fechou Vou ter que deixar alguém na frente pra eu seguir, chat Senão eu não vou conseguir fazer nada Um, dois, três e vai Um, dois, três e vai Meu carro parou sozinho Não vou falar nada Serviram isso? É foda Falando que bate Sabotaram o meu carro Aí, ó Me sabotaram em dose dupla Os caras dão meta na hora, mano É um crime, corre a JN Tô mordando o meu dedo de nervoso Nossa, as vezes bate, as vezes não bate O Raridade vai passar ele na malandragem do Nitro Você vai ver Nossa senhora Aí, ó A Raridade entrou dentro do carro dele Parabéns, gado de gruta pericurosa O foda é que você está solo Aquela porta já morreu Claro que eu tô solo, pô Se eu tivesse aí não ia mudar nada também No comecinho O script bugou O cara me rodou, pô Sendo que não era nem pra pegar E meu carro desligou ainda Depois de ter rodado Ainda que eu não apertei nada Caralho, diabo Só me faz perder dinheiro FTPT Essa merda, tu zap Quando tu passa dentro do outro A câmera burra Não dá pra ver e bate, tá vendo? Achou Mas que vale a intenção, né, mano Não tem como Pode ser perfeito Vamos morar O carro parece que não estourou, mano Tem que usar esse Nitro Usa o Nitro, velho Tá no final quase, mano Não vaiCE laufen Vai ficar Nicolão Que voce Pra arrastar Que voce Não tem como Passar Eu neuvo Ah, mas eu sei onde é que é, eu passo na farmácia, pego o André e o meu velho no cobejinho. Rapaziada, demorei mas cheguei, o melhor do mundo, o cara do volante de pedreiro. Quer que leve tua moto aí, Gago? Final da corrida lá? Fechou, vai deixar forte, tá? Destrancando aí. Fica um do Supra pra dar a largada aqui e depois vocês vão embora lá pro final. Tá full já teu carro ou de costa? Já, eu tô fazendo isso aqui. Fechou, vai no cantinho ali pra eu falar contigo rapidão. Tu sabe o que fazer, olha só pro teu bagulho. Tira a tela da esquerda, olha só pra frente e faz o teu, visão. É isso, só bora. Para abaixar a mão aí, bora. Então, pra terminar de contar, vou abaixar, hein. 3, 2, 1, foi. Tem a nossa, hein, chat? Vamos que vamos. Tá nervoso a fera, velho. Não vou nem falar nada dentro do jogo, velho, pra não atrapalhar ele. Só fazer o que tu sabe, irmão. Vamos que vamos. Boa. Ele errou uma curva que ele não costuma errar. Ele tá nervoso, ó. Bateu pra caralho e ele ficou. Só fazer tranquilão, cuidar com o gringo. Ele tá muito lá atrás, mano. Ele bateu de novo. Só fazer que é nóis. Só mantém. Não fala comigo, mano. Só fazer o teu. Esquerda. Boa. Depois do muro de folha, vai entrar direita aí, ó. O que que tu já deve saber, mas só pra fortificar mesmo. Bem, bem, bem. Direita aí na frente. Ele tá recuperando. Tá indo muito devagar na curva. Vai confiante na curva, mano. Ele tá usando o nitro pra recuperar. Usa um pouco de nitro. Usa nitro. Usa nitro. Usa nitro. Usa nitro. Deixa ele passar. Ele pode te rodar nessa curva. Cuidado. Falei que isso ia acontecer, velho Aí Eu falei Tem que ir na maldade também, mano Tá ligado? Não pode deixar passar, não De pós tem um coração muito bom Ele quer fazer o bagulho muito na elegância, mano Ele tá no nitro pra se distanciar, mano Tá com o nitro cheio Tem que usar essa porra Tu tem mais nitro que ele, mano Ele tá sem nitro já, supão GG Fechou, chat Erro meu, eu tinha que ficar quieto, suave Fechou, erro meu, erro meu, erro meu Ele venceu naquela curva ali Que ele te rodou Sim, ele deu, me rodou Mas tu também foi inocente, mano Ah, eu não Não é pra fazer, mano Não tem essa Não tem o que fazer Agora é aceitar ou é choro Vamos lá É a Grota É a grota É a grota Aqué só verdadeiro irmão que brota Pode falar que é do groteiro que tu gosta Pode assumir que tu não fala a mão pelas costa Mas treme quando me encontrar É a grota Pra que é só verdadeiro irmão que brota Pode falar que é do groteiro que tu gosta Pode assumir, falar mal pelas costas Mas treme quando me encontrar Nosso time tá jogando pique Adriano, faço merda na cidade Mas representando em campo Só camisa 10, o elenco tá formado Se não for camisa 10, o time é camisa cool E os alemão a gente acaba na prática Mostra a camisa